Tão insegura estou Quando pego sua mão E te levo pra dançar A música acaba E algo em seus olhos Chama minha atenção É um triste adeus Nunca voltarei a dançar Pés culpados não tem ritmo Embora seja fácil fingir Sei que não é tolo Deveria ter pensado melhor Antes de trair um amigo Nunca voltarei a dançar Como dancei com você O tempo nunca vai Apagar os sussurros De um bom amigo Coração e mente Não saber é bênção Não há conforto na verdade Dor é o que sobrou Nunca voltarei a dançar Pés culpados não tem ritmo Embora seja fácil fingir Sei que não é tolo Deveria ter pensado melhor Antes de trair um amigo Nunca voltarei a dançar Como dancei com você Nunca voltarei a dançar Ouca Legenda Adriana Zanotto